Beleza? Eu sou o Pedro e esse é o Cerveja para Amadores. E no vídeo de hoje, na degustação de hoje, eu vou provar aqui essa cerveja que se chama Pilsen E. Que é uma cerveja paraguaia. Isso é uma das coisas que mais eu gosto de fazer em todo esse lance de provar a cerveja nova e tal, é provar a cerveja de outros países. É um negócio que eu sempre procuro em lojas online e tudo mais, na internet e por onde eu passo, estar sempre vendo coisas de países diferentes. E eu tenho, inclusive, um mapinha, não sei se está focando legal, que eu fiz aqui, que eu colorie com os países conquistados, né? São 44 países agora com esse. Aqui a América do Sul quase completa. Tinha esse buraco aqui, esse espacinho aqui do Paraguai. e consegui achar essa cerveja agora. Então, eu fiquei muito feliz e tal. E está faltando aqui ainda Peru, Bolívia, alguns países aqui por perto que estão viajando, né? A gente não encontra cervejas peruanas, bolivianas, no mercado nacional, infelizmente. Aí depende de algum amigo viajar, ou enfim, coisas desse tipo. Então, eu até queria fazer um pedido, você que está assistindo esse vídeo. Se for fazer alguma viagem para algum país diferente, assim, diferente, né? Algum país qualquer que possa me trazer alguma cerveja, me fala, entra em contato. Eu pago aí o valor da cerveja, o valor do SEDEC, sei lá o que for mandar. E vamos fazer acontecer essa parada aí, que eu tenho 44 países e quero chegar a muito mais do que isso. Nós vamos à cerveja agora. É uma cerveja Pilsen, né? Mas acredito que ela seja meio que... Estilão Ambev, até pela garrafinha e tal. Ele não tem... Tem, tem, ó... Nos ingredientes aqui. Água malte de cevada, adjuntos. Então, sabe que é uma cerveja... Ah, adjuntos cervejeiros, continua do outro lado. Água malte de cevada, adjuntos cervejeiros, dióxido de carbono e lúpulo. Ela é carbonatada artificialmente? Estranho. Aí tem aqui medalha de World Beer Cup e tudo mais, enfim. Será? Sei lá. Não tô levando muito café, não. É mais pela questão do país mesmo, mas a cerveja em si, acho que não vai ser grande coisa. Vamos ver. Só não resta provar. Outro detalhe que eu percebi agora, é que ela já tá vencida. Venceu dia 12 de outubro. Eu comprei antes disso, eu não comprei ela. Não comprei ela vencida, não. Eu comprei ela na... Detalhe também que eu esqueci de falar. Uma loja... Um bar, loja, chamado Hype. Fica aqui em Itajaí. Uma loja relativamente nova. Eu já havia passado por ela algumas vezes, mas não tinha entrado e tudo mais. Aí resolvi entrar pra conhecer e achei essa grata surpresa, que foi R$9,00 essa garrafa. O valor que pra mim tá muito bem pago novamente, né? Por essa questão da coisa do colecionador, né? Não é nem pela cerveja em si. Mas vamos tomar a cerveja, a gente faz esse sacrifício. Com dióxido de carbono, né? A aparência dela é de uma cerveja standard, né? Bem clarinha, né? A espuma aí até um pouquinho acima da média, né? Só tá meio quente, não era pra tá quente não, tava na geladeira, né? Gente, ela não tá não. E olha, bem gostosa, hein? É. Me surpreendi positivamente, eu não tava... tava... tava acreditando muito nela, não é? Mas... Cerveja boa, cara. Comum, né? Como é de se esperar. Mais standard. Aquela coisa de chamar de Pilsen, né? Mas... Não é aquela Pilsen, realmente... Pilsen, raiz, né? É uma cerveja mais industrializada. Não esconde isso, tá bem no hop. Mas uma cerveja até saborosa. Agradável. É. Tem o amarguinho. Presente. Bem, bem legal. Bem interessante. Pilsen, lá, autêntica e a cerveza paraguaia. Autêntica e paraguaia na mesma frase, engraçado, né? Ó o preconceito. É... Mas é isso aí, cara. Uma cerveja normal, comprada única e exclusivamente, pura, pela questão do instinto colecionador que eu tenho, que eu gosto de... É igual um álbum de figurinha que eu quero completar. Então... Fica o recado. Se puder me ajudar, me ajuda. Vai ser bem legal. Me pergunta aí os países que eu não tenho, né? Porque... Tudo que eu já vi vendendo no mercado nacional nesses últimos anos aí que a gente tem o blog, eu comprei. O único que eu não comprei foi um da Eslovênia, se não me engano, que apareceu uns sites aí, mas foi numa época que eu tava muito mal de grana e era uma cerveja relativamente cara um pouquinho. Eslovênia, Eslováquia, Estônia... Não, Estônia não é não. Enfim, sempre que eu... E eu não tenho do leste europeu assim, eu não tenho muitos países não, porque justamente por causa disso, que eu não chego aqui no Brasil legal. Mas Europa eu tenho bastante, não tenho Finlândia, esses países da América do Sul que eu citei, Peru, Bolívia, que são países mais próximos aqui da gente, que muita gente viaja, tudo mais, mas que não chega aqui a cerveja. Ásia, Índia, não tem cerveja indiana, vários países asiáticos eu não tenho. Enfim, cara, pô, vou fazer uma viagem para o Nepal. se conseguir trazer uma cerveja, traz para mim, pô, custou 10 rupias nepalesas, sei lá, com moeda lá, que dá 30 reais, eu te mando aí pelo CDX, sei que beleza, eu transfiro o dinheiro, vou fazer acontecer. Conto com a sua ajuda. Beleza? Então é isso, esse vídeo fica por aqui, 44º país completado, conquistado, Piu Ceni, Cerveça Paraguaia, esse é o Cerveja Paranadores, eu sou o Pedro e até a próxima.